Ela já dormiu na minha cama Ela já comeu da minha comida Ela já fez parte da minha vida E hoje ela me despreza E hoje ela me despreza Isso dói demais no homem Ela já comeu da minha comida Já, já sim Ela já dormiu na minha cama Já, já sim Ela já fez parte da minha vida Ela já fez parte da minha vida Eu não sei mais o que eu faço Para poder reconquistá-la Eu já tomei tanto tapa na cara Mas eu sou assim Eu sou assim